e aí pessoal agradecendo ao vando pela videoconferência tá ok aí pessoal agradecendo ao vando pela conferência de uma repercussão massa valeu mesmo negão foi um teste que a gente aí deu certo pra caralho primeira vez que tá fazendo a videoconferência Obrigado aí vando desculpa aí por incomodar eu sei que o pessoal pega no pé no rap depois que esse vídeo aí mas fica tranquilo é só responder perguntas bestas pessoal também passa para as perguntas que tem nada a ver com o assunto aí deixando aí um deixando aí um abração especial com vando é fruto do do trabalho que eu comecei e hoje tá me ajudando pra caralho aí genivaldo beleza irmão bom é só para fazer uma coisa boa que quando falou foi o seguinte as pessoas falam muito é quanto quantas barras tem que fazer quantos abdominais olha é o seguinte na minha época só tinha só tinha novinho na minha época só tinha novinho então quando você disputa aí americana valeu aí pessoal bom como como um exemplo como na minha época só tinha novinho o pessoal tá fazendo 15 a 20 barras eu tava gordinho então na minha cabeça só tinha três coisas na minha cabeça ou passar ou passar ou passar minha minha mente tava 100% ligado na legião estrangeira porque já fazia um tempo que eu morava na europa no tempo morreu o tempo na Alemanha na Alemanha estava ilegal entendeu estava ilegal na Alemanha sair da França ilegal fui para a Alemanha ilegal então a única maneira de você não precisar casar com ninguém para conseguir papéis para ficar ficar na Europa legalmente para mim para mim minha opinião minha opinião Obrigado aí Leandro minha opinião é entrar na legião estrangeira esse é o é o meio é o meio para mim é o meio mais correto e você ganhar direitos para ficar na França né bom quando pessoal na minha época tinha muito que é muita gente que é muito novinho 19 20 anos eu tive que superar eu já tava com 34 anos tipo superar então superei novinho eu tinha 60 novos que na minha seleção 60 novos então quer dizer não sei se ficou ficaram 40 entendeu não fiquei entre os melhores que eu não sou a rola que matou casuza né velho que a promoção de que a rola que matou casuza eu fiquei na seleção mais importante e aí Sandinho Sandinho Santos beleza irmão valeu valeu pela força então vou explicar vou explicar vocês porque eu comecei a fazer os vídeos bom na época eu morava na Alemanha na época eu morava na Alemanha a única pessoa que me deu informação na época eu acho que eu tinha saído eu tava tava legal na França e eu tava legal na França e uma vez eu passando por um consulado eu acho que um consulado árabe eu encontrei uma pessoa que tá hoje hoje é chefe no segundo rei infantaria é o sargento Andrade né que é o sargento Arana e eu não conheci o sargento Arana como aquele cara fardado me chamou por vim para a legião não sei o que o sargento Arana foi meu sargento na na no quarto BPE de Olinda quando era em Olinda agora tá no curado então foi que eu comecei eu comecei a pesquisar comecei a pesquisar e toda vez que eu perguntava um brasileiro não fez na época era o orkut as pessoas me ignoravam entendeu então eu fui com a cara e a coragem com a cara e a coragem sem informação nenhuma que hoje todo mundo tem informação que é quando eu comecei a fazer vídeo muita gente começar a me criticar achava que eu tava ganhando dinheiro com isso mas eu nunca pedi um centavo porque eu não preciso já expliquei isso não preciso pedir um centavo a ninguém eu acho que eu ganho muito mais ajudando ajudando as pessoas e tem um retorno lá de cima não retorno financeiro não retorno lá de cima aqui lá de cima me dando força eu consigo correr atrás os meus objetivos aí Adriano valeu Robson um abração aí aí se prepare mesmo irmão se prepare aí o que eu digo porque na minha época eu sorri pra caralho de corrida velho eu corro mal pra caralho eu tô correndo bem agora depois dos 40 porque eu tô treinando em casa com a minha esposa ali correndo na esteira é uma legionária também bom é o seguinte eu sorri pra caralho de corrida o que me deu a seleção o que me garantiu o que eu digo a todo mundo eu sou legionário todo mundo tem que ser formado legionário aqui o primeiro regimento estrangeiro eu sou do primeiro regimento fui de Albânia eu sou músico caralho eu tô me perguntando se eu fosse pra guerra Marquinhos fui pra guerra caralho eu sou músico porra eu sou músico queria muito fazer a missão pela legião ano que vem tô querendo ir pra legião já estou com o pensamento positivo isso aí Sandrinho é o seguinte é é isso pessoal pergunta se eu fui de combate você é formado combatente ou músico para entrar na legião o cara é formado combatente a EPE caralho beleza pai 14 bis caralho você tem que ter coelhão seu na minha época era um dos piores quartéis que que tinha um no no grande esse foi o 14 que desgraça né o é o estande de tiro da do quarto EPE era no 14 nossa senhora e você torcer está morando com o diabo bom então é o seguinte o pessoal pergunta se eu fui eu fui missões a única missão que a música faz velho a infantaria cara a única missão que a música faz da legião é só tocar velho tem tem que tem sorte tem chamado para missão você você sabe missão na companhia entendeu entendeu mas é muito raro então eu ficou como eu fui para ler como eu fui para música eu pessoalmente eu pessoalmente eu me arrependi eu me arrependi porque porque meu negócio era era ação com o pessoal que se formou comigo o jota deixar ser um monte que se formou comigo aí sabe que eu que eu gosto de a ação entendeu mas eu parei na música fui dizer que era música parei na música me fudi bom mas é tudo ações que deram ações que deram reações hoje por isso eu tô aqui é dando um dando orientações a vocês não sei muito por isso que eu sempre chamo o vando para orientar vocês porque eu fui da música entendeu 19 anos eita franguinho ainda matei é franguinho vai viver um pouco mais mas você tem a sua decisão beleza porque quando eu na época do orkut quando pedi informação a vara de legionário o pessoal me ignorava velho muito me ignoraram e outra coisa né quando você chega com uma arte na legião porque só tem a gente é tudo é uma família só tem homem entendeu aí quando depois da informação que você aparece um cavaquinho com violão uma pessoa com uma porra sei o que eu conhecia todos os caras que me rejeitavam que mandavam que me criticar porra vou dar informação do nada não é ignorância mesmo tem até um sargento aí um sargento que o cara porra como quando eu comecei a desenvolver a comunidade os vídeos o cara mandou mensagem para mim me xingando assim que eu tava cobrando do pessoal velho achando roxo negócio assim acho que foi ele mesmo mas depois se entendeu então é o seguinte eu comecei a fazer isso porque olha vou ser sincero muita gente que tá aqui hoje pedindo informação no grupo quando um dia que conseguir entrar na legião muda velho você vai mudar muitos caras que disseram para mim não marquinhos quando um dia conseguindo o êxito de entrar na legião eu vou ajudar as pessoas também na comunidade você pode botar com a dm que eu vou ajudar até hoje espero só teve um que dor no caso eu não vou citar nome que é foda mas teve alguns que como o como é se chama o nome dele aqui ele voltou bicho foi que eu fiquei abismado ele voltou a dele aqui o cara voltou para me agradecer eu tava no pagode cara apareceu marquinho aí eu sou eu porra eu fiquei viajando porque faz desde faz quatro anos que eu desenvolvi esse trabalho então você toma aquela você toma aquela aquele susto que você vê um cara que você deu uns conselhos na internet e voltou é o camilo velho o camilo e outro e outro cara que eu nem eu nem imaginava o vando também porque o vando foi ele tava ele pegou informação aqui na comunidade também mas não sabia que o vando tava na depois que o vando me falou o luan santos que tá a dm também rafael o guilherme que não sei se amigo ali o guilherme dá já veio ou ainda vai vir mas tem muitos caras velho que diz que vem e não aparece nem para nem para a informação não custa nada velho a única coisa que eu peço você é você que falando que não precisa falar francês na verdade não é preciso falar francês é agno porque quando você passa entrevista você tem um tradutor do seu lado tem um português pode ter um africano que fala português tem muito brasileiro também só queria saber assim caso legionário seja aprovado é o varley é os trâmites de despesas do visto não porra de visto tem igual brasileiro não precisa de visto para ver a europa não negão faça comigo não então é negócio de visto para ir para missões é tudo a legião nem se preocupa uma vez que você passou nos testes assinou um contrato de cinco anos nem se preocupa velho deixa rolar olha sandinho se você conseguir sair do brasil sem um visto olha meu velho então você você é um cara de sorte porque só se sai do brasil com 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 um passaporte você tava dizendo que precisa de passaporte não precisa de permanência para ver se ele está brasileiros não precisa de visto para entrar na França eu digo na França como da de europeia mas digo melhor na França ano que vem estou na Itália mas vou tentar legião aí cara boa sorte não precisa de visto não porque o cara gostou é então é isso a única coisa que eu peço pessoal bicho não custa nada velho não custa nada é você uma vez conseguir entrar na legião por ajuda velho isso não vai ter olha se você juntar meus vídeos todos não dá nem um dia de trabalho na verdade eu acho que dá para dar montanha aí eu não perdi tempo só investir investir porque sempre que eu tô num lugar um pagode aqui na na Europa que eu vejo que eu vejo uma pessoa que eu tenho informações bicho porra isso me deixa contente para caralho não ganho nada com isso quer dizer mas tu não ganha nada com isso ganho sim bicho eu ganho satisfação satisfação porque dinheiro eu tenho meu trabalho não preciso ganhar nada de ninguém não preciso fazer guia turista quando eu digo que vou levar alguém na porta do da legião eu digo que vou levar quando eu tenho tempo e se eu tiver de folga no dia como faço para entrar quais as coisas que eu tenho que fazer porra se você visse os vídeos antes na comunidade que eu postei se você visse os vídeos olhar os vídeos e ver a e olhar a poste não precisa nem fazer essa pergunta ninguém mas o que eu estou dizendo é a questão de visto permanecer não velho lá não precisa de visto não velho não vou nem você porque tudo quando você quando você se alista quando você passa nos testes e assina o contrato deixa a legião já se virar assim nem nem se esquenta nem esquenta essa onda aí isso aí nem se esquenta então é isso velho como faço para entrar aí Cleiton olha olha a apostilha que eu sempre coloco aí Cleiton eu sempre coloco uma apostilha aí vou jogar aqui de novo a apostilha porque eu joguei na hora do vando vou jogar naquele apostilha que a apostilha te explica tudo se você olhar os vídeos não precisa nem perder tempo com isso não Cleiton entendeu então estou sendo grosso não né velho que é quando mandaram mensagem porra Cleiton é muito grosso nem é grosso não velho ele nem se negociaria não porque o pessoal é muito sensível espera aí sensibilidade então espera então tá aqui vou colocar de novo é Agna peraí vici Agna peraí vou colocar aqui de novo porque eu sempre mando o link mas o pessoal o pessoal não tá nem ainda eu sempre mando o link do para vocês verem o a apostila porque é muito importante a apostila antes de fazer perguntas tem uma série velho tem 25 25 vídeos meu no youtube não custa nada antes de perguntar você dá uma olhadinha tira as dúvidas porque se fosse eu vou te falar pessoal que se fosse no tempo que eu que eu que eu entrei na legião em 2004 2007 carai que eu fazia pergunta para os brasileiros e os caras meu irmão os caras me tratavam pra caralho e uma vez eu tava no pagode em Maceia quem tava comigo vai lembrar disso e um cara chegou um legionário eu falei ah tu tá na legião sei que bom ai tô tô aqui peraí tô procurando o link aí carai peraí ah o cara falou porra tu tá na legião cara com o regimento tal eu falei o regimento ai Marquinho manda um salve aqui lá Pernambuco meu pai ai Vinicius beleza meu pai Tiago Torres posso falar direto com a imigração olha quando eu vim negão eu vim eu vou te explicar como é que eu vim o pessoal diz não eu escuta bem escuta bem aí aí valeu Vinicius escuta bem o pessoal diz não aqui eu tô juntando a grana aqui isso é aquilo que é isso e aquilo outro eu quando eu vim negão eu vou te vou explicar para vocês quando eu vim para a legião escuta bem eu peguei um terno emprestado que nem me dá o o terno tava tava até curto em mim o terno quando eu vim para a Europa tô falando quando eu vim para a Europa né pra legião eu fui daqui eu já tava aqui meio caminho andado eu peguei um um terno aí mandei agora peguei um terno entendeu entendeu manda um abraço aí para o povo de aí Brasília de Federal Selva então mandei o que aconteceu eu peguei uns cartões cartões sem cartões sem porra nenhuma né cartões dos vencidos que eu tinha eu cheguei na Europa né só com dez dez reais no bolso dez reais velho dez reais que na minha cabeça tava a decisão ou ser religião ou ser religião ou ser religião é essa a determinação que eu tenho que eu quero explicar para o pessoal mas o pessoal não consegue entender eu vim determinado três vezes eu só tinha três eu só tinha três alternativas ou ser religião ou ser religião ou ser religião velho porque para o Brasil né eu não volto nem que a vaca tuça aí cadê Rodrigo Selva hein mano aí Rodrigo beleza mano aí Piauí aí Alagoas Alagoas a terra do meu pai mano aí Portugal Alagoas Selva então era isso eu a minha determinação não é essa a minha cabeça só tava eu vou entrar nessa porra então quando eu cheguei eu só tenho novinho e eu quis provar para o novinho que eu tava na época eu tava com a barriguinha do carai mesmo assim nego eu subi aquela corda três vezes ali só pra mostrar que eu tava preparado preparado o carai chegou no ponto da corda lá eu tava quase caindo já que ó aquela porra velho a corda ela parte a corda pra quem nunca subiu a corda em mim o efeito que a corda dava era como se tivesse rasgado a o músculo velho isso me faz mal pra caralho a corda porra Luiz tu nem tentou aí tu já bota aí se nada der certo é pra se fuder velho você é muito negativo carai seja mais positivo irmão vai dar certo velho acredito mais em você aí alô regioneiro mas menino aí PQD do carai aí João beleza Piauí Marconhas você nem quer esse Marconhas aí não pai aí João Victor Joel grupo Serreira ah foi você Joel que mandou mensagem pra mim Serreira aí meu irmão eu não sei como é que tá funcionando esse grupo aí Joel porque eu não sei porque vocês tem que prestar atenção vocês tem que prestar atenção uma coisa tem muito negro que diz que foi da legião aqui no grupo tem um aqui no grupo tem um eu não vou citar o nome dele porque dá pena velho mas aqui no grupo tem um cara entendeu que diz que foi legionário ele tá aqui já me disseram isso eu só tô esperando a boa vontade dele de retirar que tá no perfil dele legionaire francês ele sabe nem escrever mas tá no perfil do cara que ele é legionário ele cara esse cara nunca foi legionário velho ele pediu informação pra mim de um tempo pra cá eu mandei uma mensagem pra ele meu irmão você tá na legião porque onde você tá dizendo pro pessoal que você é legionário e dando informação errada pros outros quer dizer que é o que ele informação que ele pegou com alguém o grupo de whatsapp André Felipe que você pode entrar você adiciona aí o deixa eu ver aqui o Joel Volunté Joel Volunté adiciona o Joel que o Joel tem um grupo whatsapp aí muito legal eu não sei como funciona tem que deixar muita atenção que muitos caras se passam como legionário só pra ganhar ibope né porque na verdade na verdade na verdade os caras gostam de gostar do pau dos outros dizendo que é legionário você fazer uma pergunta porque olha tudo que você faz de importância ao ver você tem uma foto né velho então é isso que eu digo pra você o cara diz pra você ah fui legionário mande me mostrar uma foto velho mande me mostrar uma foto só isso é como o Rob estava tirando o dedo do pessoal aí dizendo que foi legionário o Rob nunca foi legionário ele pediu informação pra mim e terminou começando a roubar o pessoal aí então peça uma foto tem um caso aí que é legionário aí ele bota foto fotos que não é dele e que não dá pra ver quem é aí dizendo que é ele mas não é ele velho eu não vou dizer o nome dele não vocês vão saber quem é porque eu não tirei ele ainda do grupo porque é um cara muito legal acho que ele tá fazendo isso com maldade entendeu mas tá começando a irritar já porque ele botou dizendo que era legionário e não sabe porra nenhuma então pra evitar que vocês paguem alguém que nem muita gente aí que pagaram um cara aí pra ir pra casa do cara não sei aonde aí e o cara dizendo que me conhecia velho que esteve aqui na minha casa eu trago ninguém pra casa não eu já trouxe muitos legionários pra casa né então por causa por isso mesmo que eu aprendi muito com meus erros eu parei de trazer aí o Joel Volunter é ele diz aqui ó no nosso grupo só tem candidato e contamos com as pesquisas de... aí beleza aí aí porra devagar carai sei lá que você tem que ligar ligão eu acabei de dizer aqui Agno Santos eu só fui pra... eu só fui pra... eu só fui pra... eu só fui pra legião porque eu tava ilegal caralho então o único lugar que você... mesmo ilegal você tem todos os direitos é a legião então você... pra ganhar direito pra ficar na França eu aconselho pra legião ae Bahia Porto Seguro mandou ela aí pro... primeiro BPE caralho ae Hudson BPE nego tem as foto minha do BPE aí também pronto é isso aí então se você não tiver uma determinação olha o Diego também eu vou botar o Diego aqui como... administrador porque o Diego é bom pra caralho eu já botei ele uma vez eu acho que ele saiu o Diego Aratu ele foi do segundo rap também entendeu? o Diego Aratu eu botei ele agora como... esse cara sabe pra caralho ele passou pelo que o Vando tá passando também do mesmo regimento do Vando então o Diego é um... é uma boa pessoa pra tirar dúvida manda alô aí pros... Pequedês do Rio ae! Pequedês do Rio selva pra vocês aí também irmão fé em Deus eu queria muito ver velho eu queria muito ajudar muitas pessoas porque a única maneira que eu conseguir ajudar vocês é essa aqui é pro vídeo entendeu? tirando dúvidas falando com o legionário lá de dentro pra tirar dúvida de vocês entendeu? mas... tem gente que abusa eu recebo ameaça mas não tô nem aí recebo ameaça por tá ajudando vocês quantos anos tem que ficar na legião pra ganhar a cidadania? olha bom a cidadania francesa você tem que estar na França ilegalmente 3 anos mas eu acho que a legião você tem um contrato com a legião de 5 anos entendeu? então se quando termina o seu contrato deve ter a cidadania Marquinhos manda um salve aqui pra rota puta que pariu eu tava assistindo os vídeos agora da rota é... é o... peraí deixa eu ver o canal tem um canal aqui que eu sempre assisto os filmes da rota pra se fuder velho ó tem um cara da rota que tava na minha equipe ele tá me vindo agora é... só mandando um alô aí pro pessoal da rota puta que pariu velho é de São Paulo é o orgulho do caralho vocês meu caralho é pra tomar no cu é a rota e o bop negão bateu aí de frente negão é caixão caixão vela preta pra esse filho da puta mesmo bom aí Matheus peraí porra aí Matheus aí deixa eu ver rota comandos puta que pariu Matheus Ferreira Schneider porra Schneider esse é alemão caralho tu é alemão né tu tem descimento alemão é isso aí negão então é isso que eu digo tenha cuidado muito cuidado aqui vocês pedem informação qual a melhor época do ano a melhor época do ano como todo mundo sabe quando você tiver grana no bolso vênico não vem a questão de a melhor época do ano não porque quando eu digo pra você a melhor época do ano é o frio a melhor época do ano pra você é o calor quem tá ouvindo vai vir também no frio e no calor então a melhor época que você tem é de vir sozinho então primeiramente venha sozinho venha sozinho porque tem esse negócio de tem uma acho que ainda tem na época tinha quando tinha muito muita gente de uma só de uma só nacionalidade eles tinham que dividir pra não ficar aquela máfia de nacionalidade de uma nacionalidade só entendeu questão de altura olha negão eu respondi isso muitas vezes também vou querer repetir questão de altura se você não for um anã porque na minha época vou te mostrar aqui uma foto na minha época o menor que tinha tinha um metro e sessenta velho o cara tinha um metro o cara tinha um metro e sessenta era um árabe que foi pro rap ele tava aí no rap em Calvi com com o pessoal com os picos das galáxias como diz o como diz o o o o vando no Brasil a rota a polícia a polícia militar pra mim já é um já é um tem que ser bom pra caralho mesmo tem que gostar do que o que faz primeiro tem que gostar Felipe durante cinco primeiros anos pra ir devagar então tem que gostar então né se você não for um anã vou te mandar foto aqui do cara o menor da minha turma era o menor da minha turma tanto aquele menor que a gente fez uma brincadeirinha com ele brincando com ele ele era tão pequeno velho que a gente fez uma brincadeira com ele todo mundo ficou 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 lá no corredor e a gente tava medindo ele esse aí é o menor que tinha na minha turma velho dá pra ver agora eu mandei esse link aí que eu mandei é o cara olha dá pra ver aqui quem tiver no celular dá pra ver não tem que ver no computador então clica em cima dá pra ver você tem uma filha e uma esposa posso ir pra legião pode quando eu ir pra legião olha eu tenho sete meninos eu tenho sete filhos de sete mulheres diferentes quando eu vim pra legião disse que só tem um irmão você sabe dizer por baixo quanto é reto ah sobre o dinheiro negão isso aí eu não sei te explicar Roberto que quando eu vim pra aqui como eu falei pra você quando eu vim pra aqui eu só eu cheguei aqui na França com dez reais no bolso velho e a minha meu intuito foi ir direto pra legião eu não fui pra tudo nenhum fui direto aí irmão pronto pronto eu queria um negócio muito importante que sempre eu penso ou começo a fazer um vídeo e esqueço é o seguinte tem muito pessoal da PM que manda mensagem pra mim eu tenho muito olha eu tenho pra mais de mil mensagens pessoal da PM que manda pessoal da PM que manda mensagem pra mim perguntando Marquinho vale a pena ir pra legião olha cada caso é um caso não é um caso pra mim valeu a pena mas o que eu preciso pra ministrar só o passaporte o passaporte e o acerto do nascimento eu acho que tu queria acerto do nascimento na minha época só era o passaporte agora eu tô pedindo esse passaporte acerto do nascimento eu acho que não irmão porque quando eu vim Nunes quando eu vim com meus cartões a migração só olhou os cartões assim minha carteira novinha tava com os cartões tudo e não falou porra nenhuma não eu só olhado e só olhado que eu tinha os cartões cartões poderosos e já foi bom mandando um recado pro pessoal da PM que eu na minha época tinha um pessoal tinha dois caras da rota tinha dois não tinha dois caras da rota comigo e o do BOP o do BOP o cara era um monstro o braço do cara dava três do meu velho e tava na seleção ainda esse cara do BOP não sei o que foi que deu no cara velho ele começou a chorar chorar mesmo chorar mesmo com saudade da filha e da esposa mas é que tá a história por isso que eu digo quando vocês PM funcionário público quiser vir pra cá espera um minutinho pessoal deixa eu responder primeiro isso aqui pense bem no que vocês vão fazer não desertem não muita gente deserta vai vir pra legião que é o objetivo eu sei todo mundo tem um sonho que eu tive você também realizar e não quero desfazer do sonho de ninguém mas é o seguinte bicho não deserta você como funcionário público você pode pegar uma licença de quanto tempo você quiser e venha porque esses caras o cara da rota ele num décimo quinto dia ele pediu pra ir embora chorando velho o cara era um monstro a gente chamava ele de Hulk o cara pediu pra ir embora chorando velho chorando foi embora agora só que se fodeu porque o cara tinha desertado já na polícia na PM quando chegou no Brasil se fodeu e os outros dois também aqui da rota que eu acho que o cara aqui da rota que mandou uma mensagem aí ele vai saber quem é porque a rota de São Paulo é pequena o pessoal todo mundo se conhece então veio uns caras o cara da rota que veio o cara bom pra caralho tava no meu grupo e o cara depois desertou não sei o motivo não me pergunte então é o seguinte como vocês fazem durante o contra 5 anos posso ir nas feiras do Brasil muita gente vai mas ninguém pode saber só isso que eu digo não vou dizer que pode ou não pode muita gente vai mas ninguém precisa saber porque o cara que tá do seu lado é que vai lhe entregar tô logo avisando é o seguinte é isso aí então quando você funciona público quiser vir pra para a região não deserte velho peça uma licença não deserte porque o que é bom pra mim pode ser bom pra você o que é bom pra você não pode ser bom pra mim tem o jeito certo o jeito errado e o jeito que você faz entendeu manda um abraço aí marquinho pra caixinha do sul aí caixinha do sul e no bairro que batman tô pagando 10 flex bate aí pelos conselhos aí meu irmão valeu valeu Thiago Portela é isso que eu tô te falando o pessoal deserta no Brasil aí vê que a legião não era o esperado que você sempre esperou aí deserta aqui também chega no Brasil nem não é foda a prisão a prisão na Europa é cinco estrelas a prisão no Brasil negão olha não quero nem imaginar Nunes meu amigo de São Paulo eu acho que eu acho que eu penso em São Paulo mas ficou não entendi não ó Nunes teve um cara da rota que tava comigo entendeu um cara da rota que tava comigo que desertou da rota mas aquela coisa né velho ninguém sabe a história né o cara falou o cara eu dou maior valor velho é o cara que vai atrás de criminoso entendeu do maior valor eu só não gostei da história do cara que é o seguinte a história do cara uma história macabra aí que eu vou nem falar não tem nada a ver falar nessa porra aqui não vou enrolar essa porra aí mas é é aquele negócio velho os caras só querem ser a rola que matou Cazuza ninguém quer ser o cu do Cazuza né então é isso que eu digo velho pense direitinho peça uma licença Felipe durante cinco primeiros anos não é possível conciliar os plantões com a possibilidade de estudar francês mas você já estuda francês no regimento nego nem se preocupe Felipe é Felipe você já estuda o francês na no dia a dia você só pode falar primeiro você pode falar em francês né três meses tá falando francês de que garanto o método da legião você aprende falar francês em três meses ele escreve ele escreve no quadro e manda todo mundo repetir ele manda você repetir se você sei que não sabe é um pipô então esse é o melhor método de aprender uma língua é essa debaixo de porrada e eu aprendi ai Marquinhos eu tenho uma experiência militar isso pode me atrapalhar na não Bruno nem pense nisso velho tem tanto cara que nunca foi militar foi reprovado no Brasil e na legião tá bem pra caralho hoje muita gente tá bem pra caralho então não tem não tem prioridade pra ninguém a legião como os caras disseram ah eu fui comandos como eu tava na minha época vou te contar uma história na minha época eu tinha um cara que tava nos testes ainda né e ele falava pra mim ah que eu fui comandos que não sei o que não sei me chamar paraíba não sei que tem não sei que tem pessoal do sul pra chamar penambucano de paraíba paraíba é a cabeça do meu pau ai vem só o cara falava pra mim não é porque eu sou comandos não sei o que é porque isso só queria ser a rola que matou o Cazuz o cu do Cazuz ninguém queria ser no final o cara que era comandos eu não fui comandos eu fui PE o cara que foi comandos que me dizia ah tu tá gordinho tu não vai passar não o cara que foi comandos ele foi reprovado mas ele foi reprovado feio ele foi reprovado definitivo então é melhor você guardar pra vocês que comandos você vai dizer claro que lá você fez tem formação de comandos do Brasil mas como o Wando falou cada país tem sua especialidade se você comandos do Brasil você é bom no comandos do Brasil a França tem o comandos dela o comando da França é bom na França eu não vou dizer que o comando da França é melhor do que o Brasil e o Brasil é melhor do que a França não os dois em terrenos diferentes os dois em terrenos diferentes a briga é diferente né isso é isso que eu tô te avisando mas que um francês já é algum ponto na seleção é se você sabe alguma porra a EPE Hudson é se você já sabe alguma coisa de francês adianta mas isso não vai isso não vai te botar na frente de ninguém entendeu mas você já tem um pouco de França você já ajuda na tua formação o que foi que agora foi o que mais reprova no processo certivo ó essa foi boa Varley muita gente diz que processo certivo reprova muito na no psicotécnico no psicotécnico no físico no médico ok concordo mas o que reprova mais o que reprova mais eu vou te dizer é a entrevista por que eu acho que o Vando tá o Vando tá dormindo já o Vando por que porque na entrevista os sonhadores de do país da maravilha da terra de Alice chegam dizendo o que a primeira coisa chega na legião é a merda que as caras dizem eu quero matar terrorista você não vai ver terrorista na casa do carai você nunca vai ver terrorista ali ninguém aqui tá pra matar terrorista a gente tá aqui pra fazer o trabalho da França pra defender a França o legionário é pago pra é pago pra defender a França não é que a legião é da França a legião é paga pra defender a França entendeu então muitas muita gente disse na entrevista a primeira coisa que diz é é que eu vim pra matar terrorista é que eu quero papéis franceses pra ficar na França é que o salário não esqueça terrorismo esqueça salário esqueça papéis franceses vocês se vocês se vocês frisarem numa coisa fiz cirurgia espera aí espera aí depois eu te respondo se vocês frisarem uma coisa se vocês frisarem na sua cabeça que você veio pra legião por adrenalina porque gosta de aventura aí é um ponto do caralho pense bem no que você eu vou falar que quando vocês falam que vocês vieram porque vocês gostam de adrenalina vocês gostam de aventura e quer defender quer fazer valer alguma coisa aí já é outra coisa mas quando vocês falam dinheiro matar negão é isso que reprova muita gente é dizer que quer matar é dizer que quer buscar terrorista que você nunca vai ver um terrorista vai ser a única equipe da França que vê terrorista aqui é o é o BAC que é a polícia especializada pegar esses caras mas que você vai dizer que vai pegar terrorista isso aí já queimou já é um zero que o português quando eles acendam o português da Gestapo né a polícia da legião não sei se tem lembrada lá quando ele acende um cigarro dois cigarros um atrás do outro negão quando é pra você sério é pra mandar você embora então nunca fale isso que diga que você é vibrador diga que você se você nunca se viu diga que você é seu sonho se viu o exército se você não defender alguém defender uma pátria se você serviu você diga que você é muito vibrador que gosta de aventura mas não vem dizer que é caçar terrorista não cara tô tentando ah cara tô querendo adrenalina aí essa é boa Sidney Marcelo quanto eu preciso de dinheiro Marcelo olha lá em cima Marcelo não sei não eu já falei aqui que quando eu vim eu vim pra França só vim por 10 reais no bolso e monta em cartão vencido e desde quando eu tô aqui eu nunca pensei em voltar pro Brasil até penso o pessoal chega aqui mas vai no Brasil nunca tô bem pra caralho aqui graças a Deus é isso aí com o santo civil a legião mas não sei exatamente se tem um problema de saúde vou vir ao médico e descobrir eu tenho um problema não sei depende do problema de saúde porque o pessoal fala de cirurgia eu tenho uma cirurgia de hérnia mas eles não viram teve um amigo meu que bom ele faleceu tá fazendo pouco tempo aí e ele tinha 6 parafusos no joelho velho tinha 6 parafusos no joelho o cara era bom pra caralho ele foi ex-oficial da do exército no no rio ele faleceu agora a pouco um salto de paraquedas que ele fez no rio e teve um AVC mas é isso aí cadê você está aí quanto tempo ah nego eu estou aqui desde desde 2007 depois de 2007 eu nunca mais voltei e nem tenho vontade de voltar mas 2007 que eu fui para a legião mas na verdade eu estou aqui na Europa desde 2004 entendeu que eu ficava viajando muito com o meu grupo de samba eu tenho na verdade eu sou músico também viajei muito Marquinhos qual foi o motivo de sair da legião o motivo eu não posso sair eu não saí da legião eu sou reformado é diferente eu sou reformado eu recebo uma pensão o resto da minha vida eu fui reformado eu não saí estou aqui por ser informações ou algum tipo de agressão da legião ah Tiago é você que quer me comprometer eu não posso falar isso não tem aquela carta premiada né Tiago tem a cartinha premiada que começa é no meu caso o pessoal falou que eu brigava muito mas eu não brigava muito é possível ler não você não isso é Inés em Toca Roberto morar fora no quarto é Inés em Toca então tem aquela carta premiada o cara que procura encontra mas no meu caso eu não procurei entendeu no meu caso começou que eu peguei um cara tentando roubar um africano baixei o pau então o pessoal quando entrou no quarto espere o pessoal depois manda mensagem o pessoal quando entrou no quarto viu que eu estava quebrando um francês que tentou roubar um africano o código do cartão do africano não souberam o que foi e os caporazes quando entraram no meu quarto viram quebrando o cara mas não souberam o que foi aí juntaram o pau em mim como juntaram o pau em mim como eu sou como já disse nos vídeos quando eu nasci meu pai pegou no meu cunhão disse nasceu um cabra masto não nasceu um bebê eu achei o pau nos três aí foi que começou a remarcação comigo mas no meu caso é um caso a parte entendeu um caso a parte porque depois que eu depois que eu consegui explicar pro capitão o que aconteceu que o cara foi punido o francês que quando eu fui explicar tudo já era tarde demais já tenho levado um pau do cara então é isso aí que acontece você não procura você não acha entendeu se senhor não senhor eu quero morrer senhor o visto é difícil não tem visto carai já falei qual a sua patente legionário pô legionário eu nunca passei legionário pô eu sempre fui legionário e quando me aposentei agora fui com legionário me aposentei eu me reformei com legionário a idade máxima era 41 agora é 40 mas passar 40 você tem que estar na boa forma do caralho primeiro contato de 5 anos é primeiro contato de 5 anos péricles péricles do do exaltação no que tem academia na legião tem péricles bombado mas pessoal que malha muito aí os malhadores que eu tô vendo os bombados aí que nem péricles cuidado aí nego se tiver tomando anabolizante vai acusar no exame e te reprova anabolizante no exame reprova alguma vitamina ilícita no exame reprova e você tem que voltar daqui 3 meses aí é pra se fuder levou cadeia por uma só ai carai a pior coisa é cadeia na legião imagina 5 horas da manhã você levantar com 10 quilos de 10 quilos de pedra no saco na bolsa de costas pra correr nego isso é pra se fuder é tudo que você tem que passar é tudo hoje lembrança que aí beleza vale ai Robson você ficou com quantos anos olha eu passei um ano e nove meses porque quando eu me formei fui pra música e como já vinha porque tudo que aconteceu comigo foi na primeira semana de treinamento de formação carai salve salve aí o pessoal do bop caveira ai bop Rio de Janeiro ai Delson as pessoas que são provadas elas conseguem ficar esperando sair porque as pessoas enquanto você não receber um definitivo pra dizer definitivamente você não serve pra legião e você fica tentando mas eu peço você sair da legião ou não sair da legião carai eu acabei de dizer agora eu sou reformado é aquele negócio você quando você é reformado da legião você eu moro perto do regimento entendeu espera aí deixa eu fechar aqui minha câmera aqui eu moro perto do regimento e sempre tenho contato com o pessoal do regimento entendeu eu moro perto de Castelo da Rio a grana cai a grana cai com desconto aqui no Brasil não a sua grana cai é o desculpa o seu pagamento cai aqui na França ai Ricardo é então meu caso começou na primeira semana quando eu peguei o cara tal peguei o cara roubando o o africano e esse cara no final da formação esse cara arrumou outra confusão que quebraram o braço dele fratura exposta e ele teve que ir pra casa também e eu fiquei e bom em decorrente desse caso que eu tive com esse cara tal que correu que teve os caporazes que eu troquei tapa e troquei me fudi também né eu não sou rambo esse fudeu me fudi também mas bati muito quem me conhece da minha época sabe que eu apanhei mas bati pra caralho bati pra caralho que olha aí pernambucano da terra da macaxeira da mandioca não abre parada pra ninguém não meu pai a minha terra é mordida doido no olho até pra descontrocar o dedo no cu eu boto mas eu não saio por baixo não bom foi isso que aconteceu então quando eu cheguei na música eu cheguei a uma carta premiada entendeu e meu problema também na corrida é Agno eu sorri pra caralho na corrida mas é tudo é tudo psicológico velho então é o seguinte decorrente disso tudo que eu passei aí foi por isso que eu me aposentei porque eu fiquei sendo fiquei sendo perseguido mas isso é carta premiada era carta premiada eu não gosto de falar a minha história do primeiro dia que eles têm uma semana são você fica no é quinze dias no mínimo os testes Richard quinze dias no mínimo os testes pra você pra você ver que se for aprovado ou não aí Manuel salve para aí Fortaleza aí Manuel junta beleza aí pai é dá para transferir dinheiro de pagamento mensualmente claro que dá por é um tem um serviço que se chama West Union e o é West Union mas acho que o melhor pra vocês é fazer uma conta Paypal aí é mais fácil enviar dinheiro direto pro Brasil mas no meu caso eu vou mandar pro West Union West Union West Union é quanto recebe um soldado isso depende do quartel o salário mínimo do soldado parece que eu acho que tá em 1.400 eu acho 1.300 eu acho assim mas depende porque não é que nem no Brasil cada regimento tem um tem o seu salve né aqui manda um salve pro Highlander Highlander porra manda um salve aí pro pessoal que tá na tá emissão aqui no Haiti ae Haiti ae pai salve aí pra vocês fé em Deus hein tem que botar todo mundo vivo carai ae 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 o bisu errado o bisu errado é você chegar e revidar enquanto você tá no treinamento recebendo tapa na poutrina no peito isso é treinamento eu posso botar para no rosto aí já é pessoal para mim é pessoal então eu não consigo ninguém revidar entendeu dentro da formação espero terminar a formação entendeu o meu caso foi esse eu eu não tive papo na língua mandei logo mandei logo mandei logo mandei logo buscar a prova beijar beijar o tatame bom até foi isso aí mas eu não consigo ninguém eu não consigo ninguém fazer isso foi meu erro foi meu erro quer dizer foi uma ação que teve reação hoje eu tô reformado graças a Deus hoje eu sou mecânico de aviões aqui na fábrica de aviões é a Airbus mas eu tenho muito orgulho de passar o que eu passei tá aqui ó orgulho do carai filho da puta aí mano me passa teu waps o que é waps né whatsapp não carai daqui a pouco daqui a pouco eu passo para todo mundo aí não peraí peraí deixa eu fazer um negócio aqui eu faço assim deixa eu passar aqui para vocês meu whatsapp para saber mais informações mais informações já você pode tem que se você olha meus vídeos e a postilha que eu já mandei não precisa mais informações pô tem mais informações para isso aí isso caralho mas espera aqui tá aí esse é meu whatsapp mas vocês antes de mandar mensagem para mim veja que ai no brasil sei que hora ai mas aqui já é meia noite velho então preste muita atenção antes de mandar uma mensagem para mim daí velho ok de meia noite eu não atendo nem minha mãe ok já não não olha do primeiro dia até o último dia dos testes você fica no quartel velho você não vai gastar um centavo o pessoal pergunta mas que quanto eu tenho que levar eu achei que era quanto eu tenho que levar para para passagem mas não então se é isso aí né você precisa de nada você vai direto para o regimento você não paga nada velho fica lá você não paga nada no regimento você tem hospedagem e comida até o fim dos testes não se preocupa com isso não é o fresca o gabarito das provas é meu pau só se voa esse ógnio é uma viagem do caralho ai ai no brasil é 19 horas aqui é meia noite pai é meia noite essa hora está rodando era para estar dando um estou aqui dando informação mas eu fico contente para caralho porque eu estou passando para vocês é estou passando para vocês minha experiência é espere aí maicon cirurgia e ligamento menisco opa tem um menisco nego tem um menisco que é grave a minha também caderno das exame isso eu não sei nego porque eu não posso ter informações médica porque se você tem informação aqui médica e lá você tem outra porque depende muito da equipe que médica vai te atender marquinhos vou ter que sair mas mano salve aí Ivan meu parceiro ai Ivan serva irmão não tive tempo mas deve servir ok Marcelo Maíra Maíra porque parece que tem fiscalização aí podendo nos falar ok para quem tem os amigos legionários há cinco anos não 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 essa aí é o eu Thiago nunca fale que olha nunca fale que conheço um legionário eu vou te explicar porque como você fala que conheço um legionário para você o cara é 100% amigo seu mas se o cara tiver uma punição velho uma punição você está fudido porque vai ser que você já é um cobra criada você já sabe dos macetes então é melhor você chegar virgem não conheço ninguém de onde você conheceu informação da legião internet internet youtube pesquisa mas se você disser na hora que o cara o cara vai te perguntar você quer ser um legionário eu conheço diga o nome dele ele vai jogar no computador se o cara tiver uma punição você se foda até os cara os cara falar que eu estou conhecendo pra caralho chega na legião os cara vai ficar rindo se fala no meu nome na legião os cara já fica já fica de orelha em pé porra 2015 meu nome disse que quanto candidato ok você pode escolher unidade ainda é dependendo da sua colocação na sua colocação você pode escolher o a tua o teu regimento faz outro teste caso seja reprovado qual intervalo do tempo olha depende se você for reprovado no teste físico são 3 meses pra voltar no teste psicotécnico é um ano acho que é um ano e 6 meses pra voltar um ano e 6 meses pra voltar é no psicotécnico enquanto você não receber o definitivo pra ir pra casa tente velho tente nunca desista irmão se engenharia se engenharia técnico na electricidade leva alguma vantagem ó vale eita porra eita vantagem velho esqueça essa palavra vantagem que isso é até chato é até chato velho falar essa palavra vantagem porque tem muita gente que tá rascando também e pra mim fica fica chato dizer que você vai ter uma vantagem se você tiver isso ou aquilo na verdade a legião não tem vantagem nenhuma você tem que a legião é merecimento é merecimento ok se você merecer se você ganha a sua vaga por merecimento ó na minha época tinha médico tinha médico tinha lutador profissional de boxe mas é merecimento é o que você vai falar na entrevista é o seu psicotécnico muita coisa conta muita coisa conta não vou dizer que você vai ter vantagem quinta-feira tá aí ok aí Renato valeu pai então é isso aí bicho não tem vantagem pra ninguém é você tem é tudo merecimento é tudo merecimento você tem que provar que você você merece ser um legionário e tem muita gente que chega como eu falei os policiais que chegaram o do bop o da 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 rota aqui desertado o cara do bop que pediu pra sair chorando o cara foi chorando pra casa não tem muita coisa isso aí isso é isso conta muito isso é ponta aí porque é psicológico que é a bala do cara porque na verdade a legião trabalha muito eu acho que 80% da legião trabalha com o tempo psicológico velho as pessoas pensam que é o físico não 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 é o mental velho trabalha muito mental pois que o que acontece acontece as pessoas saem traumatizadas por isso que a turma a turma dizem que é de 10 legionários que saem da legião 10 legionários que saem pra legião 8 8 7 ou 8 ficam dependendo de psiquiatra porque os caras porque a legião ela ela busca mais o teu psicológico o que que tá dentro da tua cabeça pra tu botar pra fora do que o teu físico e e ela conseguindo tirar alguma coisa do teu do teu mental o físico claro que vai surgir né então o pessoal pergunta mas que mas eu não sei nadar eu não nado não caralho eu sou os que na escolinha de natação porra 3 meses velho eu não sei nadar não caralho nada não mas mesmo assim fui legionário porque porque eu sou músico caralho marcou a melhor data pra tentar já falei aqui já falei Wesley a melhor data é quando você tiver o dinheiro na mão vinha-se embora perna a boca no forte cadê as músicas ae pai as músicas daqui a pouco eu falo das músicas porque se eu parar pra botar as músicas aqui vai ser foda é isso ai nego porque se eu for dizer pra você você tem vantagem porque você é engenheiro tem claro que vai ter uma vantagem uma certa vantagem você sendo engenheiro você sendo médico mas isso vai depender muito também do 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 que você vai falar na entrevista isso conta pra caralho o que você o que você vai falar na entrevista isso conta pra caralho se você falar alguma coisa aqui mesmo você for engenheiro você for na entrevista falar alguma coisa que não é pra falar você vai embora pra casa como todo mundo nônio richard você só sai do brasil com a passagem de ida e volta richard você não sai você só sai do brasil com a passagem de ida só se você tiver residência num país se você não tiver residência num país você só sai com a passagem de ida e volta ninguém vai te deixar sair do brasil com a passagem de ida só de ida não mas que conta em dinheiro não sei é darle ah tom darle aí eu salvei pra eita caralho você tá na caatinga meu irmão aí 72 bi negão esse é o regimento da desgraça meu vai esse é o regimento da desgraça aí darle um salve pessoal do 72 bi puta que pariu você é cão eu estou com 33 mais difícil pra entrar eu entrei com 34 negão Thiago eu entrei com 34 isso é duro e na urgência que eu li dá pra entrar com remédio escondido oh caralho porra negão olha é o outro é mania de vovó é mania da tua avó né Warley vale Warley sem nem comentar o nome mania de vovó não dá com remédio não dá pra entrar com remédio é foda oh caralho vovó mandou trazer o remédio dentro da bolsinha olha nego quando você chega na legião tudo pessoal camisa tudo tudo você deixa num saco e guarda a tua roupa você vai usar a roupa da legião até o final dos testes caralho tô meio com medo do cara é não sei quem até 40 anos mas na real o cara é 30 claro nego olha na foto que eu mandei pra uma instante pra vocês tem um cara é um eu acho um espanhol de 39 anos não 40 anos espanhol o cara tava mais preparado negão de que todo mundo na época véi então o cara tinha preparado do caralho então aí uma coisa eu com 40 anos mas se você ver muitos novinhos aqui de 18 na França tudo parece uma jaca nego andando com dois braços duas pernas então depende muito do supermercado físico tiver bem um bom reparo físico eles te pegam né você vai ter que provar que você é bom aí sabe para o aí o primeiro RCM Itaqui puta só tem só tem cobra criada aqui nessa porra mas é bom aí ó acho que 90% do pessoal que tá aqui agora é cobra criada qual o tempo total de formação olha aí que tá o tempo de formação isso depende acho hoje depende da sessão ainda mas no CESS são 3 meses de formação eu passei 6 eu passei 6 meses quer dizer que todo mundo disse Marquinho tu teve 2 eu tive 2 formações de cap branco um cap branco que é na cabeça outra no na cabeça do pau vai ver aí eu passei 2 vezes porque um assim eu tive um abrigo teve o cara arrancou esse dedo meu ficou com o pneu do dedo teve que replantar meu dedo viu então foi disso aqui passei mais 3 meses me formei de novo passei tudo de novo quer dizer que eu fiz os testes 2 vezes ao acampamento eu fiz 2 vezes e todos os testes eu fiz 2 vezes menos o físico teórico e tudo isso aí mas o resto eu fiz 2 vezes Marquinho ae meu pai São Gonçalo ae Jocs olha nego se eu fosse se eu fosse se eu fosse anotar quantas pessoas dizem que vão vir trazer um jogo de corda pra mim nego acho que eu tava acho que eu tinha que comprar uma casa só pra botar jogo de corda aqui ninguém aparece com jogo de corda não nego se esquenta isso não pai não tô pindo corda aqui não tô fazendo isso aqui porque eu gosto de fazer isso é depois que eu saio da legião que é claro que eu tenho saudade do caralho isso me faz reviver momentos que eu passei e bom não faço isso com interesse nenhum não nego mas se trouxer tá bem vindo mas não insisto pra ninguém mais não não peço pra ninguém não aí um salto e o 16º e o 16º CSM carai só tem cobra criada meu pai marquei meu amigo pediu pra sair do no começo mas ele tá querendo voltar olha o seguinte se teu amigo saiu se ele já tinha passado pra equipe rouge que se chama se ele já tinha vestido preto ah ah vai aí como você chegou você recebe uma roupa a verde você passa pro azul se ele passou pra equipe que já ia pra castelo e sempre pra sair se o nome dele não tá ele pode voltar mas se teve já no regimento formando e depois pediu pra sair eu acho que aí fica difícil porque ah se ele saiu tudo bem mas se ele desertou boa parte deserta né manda um abraço aí pros guerreiros aí Vande Velder Velder manda um abraço para o pessoal do 12º BI Belo Horizonte puta que pariu 21º CT CML Vande manda um salve pro 12º RCM eita carai 25 BI PQD esse aí é o o arrola que matou Cazuza aí ó Marquinhos ali Recife manda aí aí Recife Wallace ponto ponto é isso aí é isso aí bom já meia-noite 15 aqui pai vamos aí que tem mais umas perguntas para fazer vamos respondendo sem pressa sem pressa fazer olha olha é esse que eu falei agora espera de quatro barras aí tu chega no grupo espera aí espera aí um minutinho é Marcelo é Tiago Tiago espera de quatro barras aí tu chega faz quatro barras tu desce o braço todo e sobra até o pescoço ótimo perfeita mas tem outro cara se for uns cara do país do leste Polônia Rússia negão segure o cu os cara fazem barra até o cara mandar parar não para tá bom então velho dê seu máximo pede quatro faça faça dez vezes mais eu treinei pra caralho tá fazendo só dez mas quando eu vi uma fila do caralho normalmente quando eu vejo essas filas de teste eu prefiro ficar no meio só para ver a reação dos outros eu fiquei no meio da fila e vi o que tava se passando o que tava se passando os cara tá fazendo mais de 15 então ok eu não vou chegar a fazer só minhas 10 né então eu fiz até o cu fazer bico meu eu fiz até estourar o pulmão porque deu vontade de chorar deu vontade de chorar perante as injustiças deu vontade de chorar tanto fazer barra não sei Cícero o dinheiro eu tô por fora eu cheguei aqui com dez reais só você pode estar na legião aí Pernambuco é nóis aí Igor Macedo Marcelo Oliveira aí Pérez que diz outra samba a legião usa farda usa farda preta ei porra é legião você tem macumba não carai farda preta eu não sabia não você acha que tá falando dos anfíbios eu acho que tá falando dos anfíbios né que é o rec eu acho que é o reg tem esse formato tem que ver no Pérez tem que ver no não só tem legião mas a única equipe da França que usa boina verde só é elite da França que é a legião a única isso isso eu tenho certeza boina verde é só a legião a Renan aí e você fez uma pergunta você botou pra todo mundo aí eu vou explicar isso aí essa onda do natal tem uma tradição na legião escuta bem tem uma tradição na legião se você chegar na noite de natal não sei se ainda essa informação ainda tá em vigor ainda é válida é uma tradição na legião no dia do natal ninguém pode sair do regimento então se você chegar na legião parceiro está dia de natal se você estiver bem fisicamente a legião não pode te mandar embora na noite de natal tá dada informação mas quem é melhor irmão verão europeu é olha agora é melhor você vir o Júlio César é melhor você vir quando você tiver a grana pra vir Dudu segundo rap tem a terceira cia anfibia correto isso meu pai ora as companhias do rap quem vai te explicar melhor é o Vando porque o Vando é o Pica das Picas da Galáxia que está treinando pessoal lá do Jiu Jitsu e o Vando é considerado pra caralho lá o Vando e o Sargento do GCP que é um amigo amigasso meu e não pode ser o nome dele não porque o nome dele é secreto mas é o Pica das Galáxias os brasileiros que estão lá é considerado depois de quanto tempo pode voltar para o Brasil isso aí eu respondi depois já respondi mas depois respondi não 5 anos porra já falei preciso fazer reserva no hotel não velho o pessoal que chegou agora olha as postagens se você vier direto para a legião não precisa reservar hotel vai direto para o regimento corregimento de paraquedismo segundo rap segundo R.E.P. se você é motorista de blindado ah se você é motorista de blindado isso ajuda pra caralho também mas é isso que eu digo você vai ter que passar nos testes como todo mundo físico psico e provar quem e provar que você merece Tiago Torres não entendi Tiago faz a pergunta do meu veículo que corregimento de paraquedismo é o segundo rap como como que o cara faz parte da pioneiro eita porra aí você pergunta pro Léo Bahia o Léo Bahia legal vou explicar ele tava aqui no grupo o Léo Bahia ele saiu porque teve uns caras que ele deu informação aqui no grupo que chegou lá no regimento ele era do regimento de Albani velho e chegou no regimento dizendo falando do Léo Bahia porque como como eu tô falando aqui se você chegar no regimento passar na história e falar que conhece o legionário o cara se fode pô então foi isso que aconteceu com o Léo Bahia por isso que ele saiu do grupo mas quem informasse dele tinha o Léo Bahia aí Tiago valeu Goiânia francesa também é mais barato a passagem como assim Goiânia francesa porra Fernando o parceiro está na legião é só na França na Goiânia francesa você vai ser listão não meu nego Goiânia francesa é um regimento você vai ser listão lá nunca o parceiro está na legião você tem que estar na França Marquinhos meu amigo não desertou ele pediu pra sair no começo ainda ah sim pode pô se ele não desertou mas ele pode voltar é normal Renato é normal é normal é justamente por isso Renato que eu fiz o grupo e os vídeos porque tem gente que não conhece a legião e aqui é hora de tirar a dúvida entendeu vai nenhuma não não tô assim não me incomoda não pô o negócio é que antes de a gente fazer a pergunta é bom o cara ver a é bom o cara ver os as postagens pra fazer as perguntas entendeu fica melhor pra todo mundo não tá repetindo a mesma coisa deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo aqui o nosso palco do top está bom ok é isso aí eu servi aqui no Brasil e posso ser listão não já não entendeu a pergunta Pedro você servi no Brasil e pode ser listão claro que pode quantos tem Marquinhos é possível seguir carreira depois de segundo claro é possível sim como o Vando falou tem cara lá que tem mais de 26 anos ainda e nem pensei sair nego Marquinhos do Recife o segundo rap tem muito pra tem brasileiro pra caralho nego o regimento italiano que tem mais brasileiro é o é infantaria segundo rei agora cuidado 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 antes de ajudar com o brasileiro também porque é vou explicar um negócio aqui bom é no Brasil a gente é bem família os brasileiros é bem família tal um tá sempre com o outro mas fora do Brasil a raça mais a raça mais desunida fora do Brasil é brasileiro então muita atenção nas amizades que você fala pros caras tudo no regimento porque quem mais me fudeu na legião foi brasileiro quem mais me fudeu na legião foi brasileiro é regularização militar depois de fora desculpa a regular regular regularização militar isso aí deixa se você não não toca nenhum documento isso aí é tudo com a legião nem se preocupe aí André mas que eu posso ser desertor no Brasil se puder o negócio se você tá no Brasil e se vir no exército não vai não inventa essa onda de desertar não velho aqui o pessoal deserta porque tem o seu motivo mas no Brasil que motivo tem por você desertar velho fácil não mas se você já foi um desertor no Brasil isso não te impede nada pra vir pra legião não só tô falando só uma opinião minha mas não fala nem desertar velho porque aqui o pessoal desertou teve seus motivos motivo fuderoso não tô falando um motivo que que tava se fazendo muita barra que tá fazendo uma reflexão não velho o pessoal desertou aqui porque o negócio tava quente mano não posso responder todo mundo assim porra tem um país vai pensar em dizer curso tirador olha primeiro se preocupem a conseguir a vaga depois sair os cursos contratos em vigor contrato pra renovar isso vem depois isso aí é besteira mas primeiro vocês tem que correr atrás de conseguir a vaga de vocês de entrar na legião que é muito difícil porra é porque o pessoal é não digo latino mas o pessoal do a porra da Polônia os países do leste sumou pra os caras sumou pra carai velho corre pra carai então se prepare fisicamente ó pra mim o que eu aconselho pessoas que não são muito de corrida corra velho a respiração aqui não é a mesma que no Brasil oxigênio acho que é mais pesado eu acho que quando eu cheguei aqui mesmo que eu preciso de atenção é isso o oxigênio aqui é mais pesado então corra velho corra porque eu me fodi eu sou ruim pra cara de corrida hoje eu to melhorzinho que eu treino todo dia em casa eu treino na minha esteira eu tenho uma esteira aqui eu corro todo dia em casa entendeu mas porra quando eu vi eu cheguei e negão era era um palmo de língua pra fora velho não não precisa falar francês isso aqui você vai ter aprendido tudo aqui precisa saber falar em francês não não precisa saber vou pegar a resposta marquinha ok aí roberto selva bruno marquinha tem dupla cidadania brasileira opa aí você ta bem pra carai bruno porque pelo menos você já já vai já vai provar uma coisa é bruno que você não ta aqui pra pra papéis franceses você ta aqui porque você gosta de aventura sou terceiro sargento aqui no brasil mas descobri que quero servir na legião obrigado por responder selva irmão cadê aí manuel é um conselho que eu dou é não pedir não pedir baixa só pedir uma dispensa né você não sei se você é eza ou é temporário você pede uma dispensa e você vem aí se é você você pensa e tudo bem mas se não é você vota por sua vaga ta guardada lá no brasil tudo bem mas o conselho pessoal é rafael respeito tatuai liberada depende das tatuagens meu ou tem tatuagens pra carai olha as tatuagens que eu tenho e não me pediu isso ai não mas tem tatuagens que agressiva racista eu acho que isso ai isso implica um pouco bom é o pessoal sargento o pessoal concursar do brasil não eu não aconselho ninguém desertar e pedir baixa não você vem primeiro você vê como é que é a coisa e depois você você faz ver se dá pra você ou não mas não aconselho ninguém licença especial de ai isso ai peço uma licença em mano isso ai velho porque muita gente pede baixa e as vezes o que é bom pra mim não é bom pra você é o que acontece o cara chega aqui não é o que ele pensou vai terminando embora e perde as duas vagas aqui no brasil então eu aconselho a vocês pedir uma licença e tentar calma o que foi ai não entendi mas vamos se ligar isso ai valeu rei é isso ai né porque aqui é só um 1h25 que dá não meia noite 25 daqui a pouco eu to desligando mas é um prazer é um prazer imenso pra mim responder vocês fazendo um negócio que na minha época ninguém queria me responder e depois que essas pessoas que não queriam me responder escuta bem essas pessoas que não queriam me responder me viram tocando no pagode todo mundo queria falar comigo e foi ai que eu peguei o microfone e falei entendeu falei você ta lembrado de mim? o cara falava não ta não eu sou na época meu orkut se chamava marco do cavaco eu sou marco do cavaco pedi informação pra você quando eu veio pra legião e você me ignorou ah porra porque muita gente é muita gente pede informação muita gente pede informação é porque quando o cara me pede informação é porque já ta com a já ta com a intenção entendeu tem muitos que pede informação só por pedir só por curiosidade mas você sente quando o cara pede informação aqui você sente é como se fosse alguma coisa que tinha avisando um radar que tinha avisando que realmente o cara ta interessado então pô eu não vou ignorar ninguém eu respondo todo mundo olha teve gente que me mandou mensagem ontem eu tava respondendo mensagem pô que tinha mensagem porque quando as pessoas que não são meus amigos mandam mensagem pra mim cai numa caixa de mensagem fechada do facebook e ontem foi que descobri tinha um monte de mensagem fechada comecei a responder pessoal duas horas da manhã eu respondi o pessoal então isso não desculpa pessoal porque eu não sabia que tinha essa caixa de mensagem privada quando você não é amigo da pessoa cai lá mas eu descobri já e eu respondi todo mundo sim porra Alisson quanto de dinheiro tem que levar eu já te respondi lá em cima porra eu não sei aluguel de que pai você quando eu fazer os testes você fica dentro do regimento você não sai do regimento você é proibido de sair do regimento então eu não preciso reservar o tênis nada não porque você fica dentro do regimento pô aí Everton tô aqui pra esse irmão a partir do aeroporto de Marseille como o cara faz ó você chegou no aeroporto de Marseille pra quem não sabe falar francês chegou no aeroporto de Marseille vocês pedem pra você olha tem que te enrolar velho legião legião e tronje legião e estrangeira legião e estrangeira todo mundo vai saber todo mundo vai saber que você quer ir pra legião e o pessoal vai te indicar pega tal trem vai até teu lugar todo mundo te diga quando você chega na estação de trem de Marseille que aí se chama a estação de trem de Marseille se chama Marseille San Charly é Marseille San Charly você chega lá no guichê é é legião estrangeira a mulher vai te dar na hora pô desculpa tá travando muito aqui eu quase consigo entender desculpa ok ok Alex sem problema a mulher vai te dar porque você chega na estação de trem Marseille San Charly você pede pede uma um bilhete pra ir pra o primeiro regimento estrangeiro Albany você diz legião estrangeira eu peço quando tu falar legião estrangeira o pessoal vai dizer logo legião estrangeira é você pegar um bilhete pra ir pra Albany que é o que? 30 minutos de de Marseille o trem vai deixar lá quando chegar lá assim que você chegar em Marseille tem um posto da legião estrangeira se chegar lá no posto da legião estrangeira você vai ser recebido por legionários isso aí é todo mundo passa por isso nenhum não precisa pagar ninguém pra te levar em canto nenhum pelo amor de Deus não paga ninguém não precisa pagar ninguém pra levar em canto nenhum aí fala em francês aí Marquinha fala o que em francês pai? diz aí ah Guilherme vou falar em francês aqui nego o que que você vai entender? me diz aí se eu começar a falar em francês aí o que que você vai entender? aí o pessoal tu pode até entender que tu pode sair um pouco mas pessoal aí eu trabalho em empresa aqui no Brasil tô me programando para ir nas férias aí nas férias isso aí tá certo Jefferson se eu passar um ovo você tá saindo nas férias pra vir gastar a grana do caralho de passagem você tá falando se se cara é foda você tá com uma decisão do caralho diga eu vou passar posso vir no Brasil negão eu acho que depois que você passar aqui na legião você precisa nem voltar no Brasil pra se demitir porque eu acho que o curso aqui você vai ser bem melhor pago se é foda então é melhor você botar na sua cabeça que você vai passar e quando você botar determinação você não tem determinação você eu vou passar eu sou capaz não somos todos capazes pô olha eu não sou melhor do que ninguém ninguém é melhor do que eu o oleiro que me fez fez vocês fomos feitos a mesma matéria a não ser que o cara tem duas rola ou três cunhão velho mas é tudo a gente é tudo igual pô você é capaz também você vai passar velho bota na sua cabeça isso eu sei que você tem um problema uma gonorrea uma cifra uma AIDS aí tudo bem mas pô se você está bem fisicamente se você está bem fisicamente arrisque arrisque com fé velho falem pra vocês aí que ah eu falei em francês que você está me esperando na legião ah agora eu falei em francês que você está me esperando estão esperando porra eu estou esperando o Arlen aqui na legião jaton jaton ou a uma conversação uma conversação uma conversação de francês é diferente de palavras em francês eu posso usar essas palavras pra te dizer e posso usar as palavras diferentes pra conversar com você e vai se apaixonar não que eu sou casado carai e Sou terminado, vou passar Isso aí, caralho, é isso aí, Cícera Alain Marquinhos Quanto tempo depois de engajado Consigo morar fora do quartel Olha, os caras moram fora do quartel Aqui nas intocas Depois de cinco meses no quartel Já o cara procura uma costelinha Fora, que não pode levar pro quartel Tem que alugar um quartinho fora Uma costelinha pra meter a vara Eu faço parte do primeiro régimen Estranger Auban Na section da música J'étais O primeiro régimen estranger J'étais à la música Da la Légine Estranger Bom, par contre Ce n'était pas Um bom choa, parce que J'aime bien a música, mas par contre La música que eu vim a conhecer C'est un genre de música spécial Tu vois C'est de música spécial Bom, j'aime bien Le combat J'aime bien La trope J'aime bien La defensa J'aime bien L'adrenaline C'est un genre de música Ae, negão Respondida Ae, Marcelo Pino no corpo Repró Porra, negão Quando você diz Raul Gonçalves Quando você diz Pino no corpo Olha Quando você diz Pino no corpo O cara imagina assim Puta que pariu, ué O cara tem a coluna toda Feito um androide Então quando você diz Pino no corpo Eu imagino já Que a sua coluna É toda feita de De corrente De Corrente de bicicleta Tem pino no joelho, né, véi Pino no joelho Como eu falei Tem um cara que tem Pino no joelho Tem pino Tinha seis pino no joelho Bom pra caralho É um paracadista também Pino no joelho Tinha seis, meu Mas pino no corpo Aí é foda Aí o cara chamando O cara de Coluna de Coluna de Corrente de bicicleta Olha, irmão Dá pra arrumar Uma namorada Olha, véi Se o cara não arrumar Uma namorada aqui Olha, véi É foda Como eu já falei Eu tenho seis filhos Na Europa, negão Feio Na Europa É moda Eu tô na moda Feio Na Europa É moda, meu pai Como é que Tem um passaporte europeu É É, Bruno Se tem um passaporte europeu Pra que tu vai deixar Com o passaporte brasileiro A semana que vem Eu tô trocando O passaporte brasileiro Com o passaporte francês Marquei um pouquinho Você saiu da religião Eu já respondi, caralho Última pergunta 15 anos Se aposenta Não Antigamente era 14 anos Pra se aposentar O presidente Que assumiu Mudou pra 17 Eu acho Mas, olha Depois Você depois de 10 anos De legião Isso só quer sair Depois de 26 É muito raro O cara sair Com 15 anos Batido De legião Com 17 anos Batido O cara que sai Com Tem cara de 20 anos Tem cara que tem 26 anos De legião Outra pergunta Ok Respondeu Olha o outro Armino Armino Pinheiro Punheteiro Do caralho Tá perguntando Já se tem zona Olha, velho Kenga Aqui não falta Kenga A gente vai marcar Outro dia Fazer uma conferência Só assim Todo mundo pergunta Entendeu Mas aqui já ficou No tarde Caralho Já é Meia noite 35 É, Wether Tem um cara aí Que quer você Ih, negão Sou casado Caralho Por fora Teve um cara Semana passada Mandou mensagem Pra mim Pô Eu tô pensando Caralho Queria mensagem Queria alguma coisa Do Falar sobre a legião O cara Começou a conversar Comigo Poxa 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 Gostei muito de você Não sei o que Não sei o que Ih, meu velho Olha Eu tenho nada a ver Com viadagem Eu tenho nada contra a viadagem Mas meu irmão Minha parada aqui É um buraco Com cheiro de mis Não é um buraco Com cheiro de bosta não Ai, Bruno Vai com 19 Isso é bom pra você Pra mim Pra mim é bom Se eu conhecesse a legião Antes Eu tinha tido muito antes Porque Você depois que faz a legião Você pode escolher Depois que sai da legião Com a nacionalidade Você pode entrar na polícia Tipo a polícia federal No Brasil Você pode entrar na jandarmeria Que é tipo a polícia federal No Brasil Você pode entrar com concursos Você pode entrar na polícia municipal Polícia estadual Polícia federal Tudo aquilo Então Como eu saí Já com 30 e pouco Eu não podia mais fazer os testes Mas Se você fosse um mestre Você tem feito isso Que você quer fazer Olha, Marquinhos Obrigado pela conferência Deus te abençoe Amém Ai, negão O Rodrigo Campos Quando o cara se aposenta Ele pode vir no Brasil? Claro que pode, velho Agora Só que depois que você se aposenta Na Europa Com a vida De aposentado na Europa Você não vai querer voltar Para o Brasil, né? Eu mesmo Olha Sinceramente, velho Eu não volto para o Brasil Nem quero vaca tuça Estou aqui Esse tempo todo Em 2007 Nunca pensei em voltar No Brasil, velho Minha empresa agora Eu sou agora mecânico Na Eu sou montador mecânico De aviões Minha empresa me propôs E trabalhei Em São José dos Campos Na Embraer Ganhando cinco vezes O salário que eu ganho aqui Mas eu já disse não Tu é louco, negão Você no Brasil Não pode ter um relógio Que não quer ter soldado Se você no Brasil Não pode ter um cordão de ouro Que vai tirar Moto Nossa senhora Carro? Nossa Estou bem pra caralho aqui Volto mais nunca Aí, Dudu Aí, Pedro Todo o processo Já botei aqui Já botei aqui Já porque aqui Apostila, negão Apostila Todo o processo Tá na apostila Se quiser ver Aluguel é caro Pra caralho Mas você não vai pagar Aluguel Eu já falei Não vai pagar aluguel Porque é tudo É tudo incluso Você já tá Você automaticamente Já tem tudo Então não você precisa Apagar o aluguel Caralho Cadê Apostila Apostila A apostila Por aqui Apostila Vou mandar de novo Apostila Sempre vou estar Mandando uma apostila Aqui Só sem pessoal Sempre vou estar Mandando uma apostila Aqui Nas mensagens Para ajudar o pessoal Entendeu Sou casado E com filho Não consigo entrar Eu era casado também Eu tinha filho também Eu tinha não Eu tinha um filho Eu não era casado também Só que quando Eu vim pra Legião Eu disse que era solteiro Eu falo o que eu disse Eu não falo pra ninguém dizer Quando eu fui pra Legião Eu disse que era solteiro E só tem um filho Mas eu tenho seis filhos Eu tenho sete filhos Eu tenho sete pirraia Eu tenho sete filhos Então quando eu vim Eu disse que só tem um Aí eu mandei de novo Psicoteca pra vocês Uso lentes Isso aí eu não posso responder Relação Mandei aí Psicoteca De novo pra vocês Mandei de novo aí Bom pessoal Aí já tá ficando tarde Aí o passarinho Ó O passarinho Ficou tudo aqui Nem vou usar Aqui ó Eu tô nervoso bichinho Já vai dar uma hora da manhã Bom Vou deixar vocês aí E Vamos marcar pra amanhã Domingo Amanhã é domingo Hoje né Pra mim já é hoje Domingo A partir do meio dia daqui A partir do meio dia daqui Eu começo a nova conferência Aí vocês passam aí pra geral Pra o pessoal que não tá agora Se eu tenho 60 pessoas Passa pra geral Entendeu? Então passo pra geral Amanhã Meio dia daqui Meio dia daqui No Brasil Aqui agora Aqui agora são Meia noite e quarenta Que hora aí no Brasil? Meia noite e quarenta Acho que deve ser Sete e quarenta No Brasil Acho que é isso Que hora é essa no Brasil? Rodrigo Trinta e quarenta 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 e quarent Amanhã, às meio-dia daqui, não, meio-dia, às três, vai dizer, amanhã, uma hora no Brasil, que horas aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, às seis horas daqui, às seis horas daqui, dezoito horas daqui, às três horas no Brasil, o pessoal manda mensagem aí que eu começo a conferência, o pessoal passa pra geral, que se assim fica melhor pra falar com todo mundo junto, tá ok? Aí, irmãozinho, pra todo mundo, fique com Deus, nunca desista, nunca, jamais, muita gente quer botar, como você diz que é pra tomar decisão dessa grande, o pessoal fica botando um peixe na tua cabeça, pô, não vai não, será que eu sei passar? Será o meu pau, seja você, velho, quem sabe do destino é você, quem sabe onde tá apertando a sapata é você, você quer mudar o seu destino, e é só você que pode mudar, só você pode dizer pra você, eu vou mudar, o cara quer que você se faça, o cara quer foda, ele pode gostar de você ser amigo, mas quer que você se foda, então só você pode mudar seu destino, velho, só você pode dizer assim, porra, amanhã eu seria o novo homem, só você pode mudar, então, nunca, jamais desista, o pessoal que dá bisu errado, é, porra, não vai não, mas se, se, se minha mãe tiver essa carreira de peito, era uma porca, entendeu, então, ó, o cara fala negativo aqui, sai por aqui, manda no cu, o que tá na sua cabeça, né irmão, faça o que você pensa, seja determinado, seja consciente o que você vai fazer, então, aí irmão, selva, nunca, jamais desista, selva.